Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. Estamos aqui no RPT, o reino público de testes do Overwatch, testando a nova Symmetra. E dessa vez a gente vai testar tudo que ela consegue teleportar. Nós descobrimos aí por meio dos desenvolvedores que agora o teleporter da Symmetra, além de ser plantado a uma certa distância, ele também pode teleportar alguns objetos específicos. E agora a gente vai mostrar para vocês todos os objetos. Antes de mais nada, o Art que está aqui acompanhando com a gente, ele vai plantar um TP ali em cima e eu vou mostrar como que você pode se teleportar. Ele planta e aí quando você anda por cima vai aparecer a tecla teleportar e a tecla para teleportar. Em padrão é F, então aperta F uma vez você foi teleportado. Você pode voltar também se você aperta F de novo. A dica para vocês é o seguinte, se você segurar F enquanto anda perto, você atravessa automaticamente. Então isso é bom para, por exemplo, o soldado, eu tentei apertar F, mas eu fui muito rápido. Eu acabei perdendo o TP da Symmetra. Para isso não acontecer, passa correndo, segurando F e você nunca vai perder a sua viagem. Beleza? Então fica aí a primeira dica de Giralzona. White, agora vamos trocar para a galera ver a perspectiva de outros heróis? Bora, porque galera, mostrar em terceira pessoa é mais legal. Então vamos começar pela Diva. Começou bem já, hein? A gente vai mostrar tudo o que os heróis conseguem fazer em ordem da esquerda para a direita. A nova ordem dos tanques, dano e depois suporte. Então eu vou plantar o teleportar ali em cima e o White vai mostrar que dá para você atravessar voando. Então vamos lá, White. Atravessa aí voando. Beleza. Olha lá, atravessou voando e ela não perde o voo. É incrível, é fantástico. Ela atravessa sem perder o voo. E agora você testa o White. Eu vou plantar o TP ali em cima e você vai lançando mísseis. Você vai andar no centro e você vai provar que dá para atravessar sem perder a animação dos mísseis. Vai lá. Beleza. Olha. Olha, viu? Você consegue ir e voltar várias vezes com o mesmo míssel. Então nada do que você faz quando você atravessa o botão do TP, você perde a canalização. E o mais importante agora que a gente vai mostrar o quê? É a Suprema da Diva, cara. Meu Deus, a bomba, velho. Olha isso. Eu vou plantar ali em cima. E ó, vai, White. Olha isso, galera. É muito forte, cara. É muito forte. Então você agora pode lançar a Suprema da Diva, tipo, de trás da base do inimigo, sabe? Galera, nem... Planta mais um aí, mais uma vez, mais uma vez. Ó, vou plantar mais um aqui. Foi. Ó, foi ali atrás, cara. Mano, é muito OP. É muito OP. Agora, White, eu quero que você mostre pra galera uma coisa incrível. Com a Diva ainda? Com a Diva ainda, ó. Você já tá com o Suprema, correto? Aham. Seguinte. Ó, você vai, dessa vez, ficar onde eu estou. Você vai voar no TP que eu plantar e vai lançar o Mecha pra cima, galera. Galera, a posição em relação ao TP que você tá olhando vai prosseguir o arco. Olha só. Plantei. Olha lá. A Diva vai ultar pra cima. Olha lá. A bomba sai pra cima, cara. Sem perder o momento. Sem perder a gravidade. É muito, ó, forte. Muito OP. Então vai dar pra fazer play. Depende totalmente da direção, né? Que você tá fazendo. Exatamente. A direção por onde você sai do TP não tem nada a ver com como assimetra a planta, mas sim como você entra. A oriça a gente vai pular, né? Porque não tem nada que seja interessante nela, né? Testamos a oriça. Infelizmente, a oriça nada passa pela oriça. Reinhardt tem uma coisa interessante. Reinhardt pode atravessar com o seu escudo, né? Ele pode atravessar com o escudo e com o shift. Olha lá. Olha lá. Ele atravessa, cara, mesmo com o shift. Pensa que bizarro que pode ser isso. Pera aí. É, vou fazer do outro lado aqui, ó. Pera aí. Planta de novo aí que eu vou mostrar do outro lado aí. Eu venho voando pra esse lado aqui. Ó, olha só. Indo voltando, indo voltando, indo voltando. Muito bom. Então, ó. Você tem essa habilidade incrível, né? E, ó, White. Vai lá em cima, ó. Vou plantar o TP. Você vai lá pra cima. E lá de cima, você vai pular segurando a UD. Da Ultimate. E da TP. Aqui. Ó. Plantei. Vai. Ué, não foi. Não foi, não foi, não foi. É assim, ó. Deu ruim. Não consegue. Não consegue. Falhou. Ah, eu vou carregar meu ult de novo aqui. É. Falha nossa. Então, ó. Você pula. Certo? Você pula e ativa a UD, correto? Ah, tá. Eu pulo, ativo a UD. E quando você vê que o martelo tá no ar junto com o seu culinho, você aperta a F. Aí eu uso o TP. Vamos lá, ó. A galera, ele vai mostrar que dá pra pular com a UD. Com a UD. Vocês viram isso? Ele pulou e ativou a UD enquanto tava no TT. É muito forte, cara. É muito forte. Você pode, tipo, beleza, eu vou ativar meu UD aqui, mas eu quero acertar os cinco caras que tão lá em cima. Exatamente, cara. Muito, muito da hora. Fantástico. Peraí, a gente testou o Fire Strike? Então, o Fire Strike, ó, a gente vai testar aqui, mas não atravessa. Alguns projetos não estão atravessando, ó. Pode tirar aí, ó, o White, ó. O Fire Strike não atravessa, infelizmente, mas ainda assim, né, cara? Muito forte, GG. É o novo Teleporter 2.0 das indústrias Viscar. Atualização aqui, ó. Funciona por Wi-Fi agora. Você planta por Bluetooth e Wi-Fi os equipamentos da Viscar. Agora a gente vai testar aqui o Roadhog. Ó, primeiramente o White... Eu vou testar o UD, o UD, o UD primeiro. Você vai ver que ele não paralisa a UD do Roadhog. Olha isso, cara. Nada. Ó, não paralisa nada. É genial o novo TP das indústrias Viscar. E, ó, o White vai fazer o seguinte. Ele vai lançar o Hulk. Enquanto o Hulk tá lá na frente, ele vai usar o TP. Olha só que bizarro. Vou fazer pra esse lado aqui, ó. Vocês viram? É bizarro. Ele teleporta o Hulk. Então dá pra você, por exemplo... Se o cara for bom, né, consegue fazer uma jogada muito boa. Ó, ele puxa o cidadão lá de cima, ali de cima, o Hulk, e teleporta aqui pra baixo. Ele puxa a Mercy pra baixo. Já pensou? Que bizarro. Dá pra fazer muita coisa legal também com o Roadhog. E aí passando pra outros heróis, a gente vê que, como a gente falou, nada, né, nada na Suprema... Nada no teleporte da Symmetra vai interromper casting e outras coisas. As áreas a gente testou, mas é importante mostrar que, como é uma coisa muito grande, né, o impacto é grande, já vamos mostrar que não funciona. Infelizmente, não importa a Suprema das áreas, não importa se você lança por dentro, se você lança a Suprema exatamente na base do teleporter, nada das áreas atravessa. Só mesmo os escudos mesmo que ela planta em si mesma. Então, infelizmente... A gente pulou o Winston também porque não rola, né? O Winston também não tem nada a ser mostrado, infelizmente, o nosso querido primata. Não tem nada de mais. Ah, Bastion! Olha só, que sensacional, galera. Nosso querido White, ó, vai se transformar em uma torre da Bastion. E, ó, o planta o TP, ó, e ele pode se teleportar sem perder a sua posição. Olha que genial, cara. A equipe defensiva vai estar de boas. Quando perceber, vai ter um Bastion ali em cima, ó. Atirando em você do nada. Então, é realmente bem forte, bem legal mesmo. É as plays que o novo teleporter pode fazer. Cara, Doomfist... Olha, eu tô de queixo caído até agora. A gente nem testou o ult do Bastion porque é a mesma coisa. É a mesma coisa, a gente já sabe o que vai passar. Vai dar pra passar. Olha só isso. O Doomfist vai passar socando, ó. E vai sair lá em cima, cara. Ele bateu na parede. O White bateu na parede. Olha isso. Galera, então é muito forte, cara. Você consegue atravessar socando no meio, beleza? Olha, a gente tenta atravessar agora. Será que eu consigo dar o Shuryuken? Tenta aí. Consigo! Você consegue. Então, assim, é muito forte. Muito forte mesmo. Cara, é instantâneo. Você pode instantaneamente aparecer lá já dando o Shuryuken. E a Ultimate? E a Ultimate? A Ultimate não tem o que fazer, né? Você vira um alvo imóvel, ó. Não tem o que fazer. Não tem nada que interagir, né? Não tem. Não é isso mesmo que o Doomfist tem a oferecer. Então, fora o Doomfist, a gente tem outros heróis também, né? Que tem outras interações com o UTP, com o novo Teleporter da Cimetra, das Indústrias Físicas. Agora a gente vai mostrar aí pra vocês o próximo herói, que é o Genji. Cara, você pode perceber que o Deflect do Genji não vai parar, né? A Suprema do Genji não vai parar. E o Shift, olha isso, o Dash dele. Olha que bugado. Vocês viram que bugado? Bugou muito. Ele buga muito, ele vai e volta. Vou fazer de ladinho, vou fazer de ladinho. Vou plantar aqui. Olha como vai o Dash dele. Olha isso, é bizarro. Nossa, é bugado demais. Ele faz um Z, então é genial. O Deflect também, a Suprema também permanece a mesma. Então, são interações bizarras. Vou fazer umas plays bem doidas. Bem doidas mesmo, com o novo TP da Cimetra. Hanzo a gente testou. Infelizmente, o Shimada não consegue ultar. A gente testou isso daqui, mas não foi. Mas vamos mostrar, né? Porque é um negócio relevante, né? Tenta ultar aí, White. Mesmo a flecha inicial que o Hanzo luta, que o Hanzo lança, ela acaba não atravessando. Então não dá pra mandar um dragãozão, um lobo ali, pelo final do TP da Cimetra, infelizmente. Mas, ó, chegamos ao ponto alto. Olha só, White, vou plantar o TP. Vem aqui, cara, e lança as minas e as suas traps. Ó, infelizmente, o Junkrat também, ó, você pode tentar plantar as coisas. Nada vai com o Teleporter. Infelizmente, os projetos do Junkrat não funcionam. Mas, mas, como esperado. Meu Deus. Galera, observem o que vai acontecer agora com a ult do Junkrat. Lembrando que você tem que apertar F. Olha lá, aperta F. Você consegue ultar com o Junkrat pelo Teleporter da Cimetra. Então tá muito, muito forte, muito roubadão. É só lembrar que quando você vira a Suprema do Junkrat, você tem que apertar o F pra passar, beleza? Fora isso. McCree, a gente testou o stun dele e o rolamento também. O stun não passa, o rolamento dá pra atravessar, mas é meio inútil. E o legal que é a Suprema. Então olha só. Hora de acertar as contas. Olha lá, chegou ali em cima. Olha isso, cara. Ele já chega carregado. Pensa a situação que é assim. Já chega carregado. Pensa que tem um McCree ultando aqui, onde eu estou. Tem uma barreira do Reinhardt. E o McCree mira em todo mundo. Eu teleporto ele ali pra cima. E ele atira. Ponto. É instantâneo. É insta-kill. É muito, muito forte. Então... A May eu pulei, tá? Porque não tem nada. Então, a May, galera, também não tem nada. A gente testou a Suprema dela. Não vai. A muralha não vai. E quando você vira picolé da Noninho Ice, você também não consegue se teleportar. Farah. Olha só que legal. A Farah você consegue... A Farah é interessante. ...lutar. Olha isso. Você vai e volta. É muito... É muito doideira, velho. É muito doideira. Então a Farah aí também está conseguindo fazer essa movimentação louca com o Teleporter da Symmetra. Cara, eu nunca vou me cansar. Olha aqui o próximo. Eu nunca vou me cansar dessa Suprema nova. Temos o Reaper, cara. Meu queridíssimo emo. Olha só essa Beyblade OP como vai ficar agora. Ele luta e sai lá, velho. Olha isso. É muito forte, cara. É muito forte. E ele também pode voltar com o Shadow Step, né? Ele pode voltar com o Forma Fantasma utilizando o TP. Eu não estava te ouvindo lá. Eu tinha bugado o meu microfone aqui. Você pode atravessar com o Shift. Olha só. Como eu falei, não importa o estado do jogador. Se ele está com o Forma Fantasma, lutando. Não importa. Você consegue atravessar o TP sem problema algum. Então é muito forte, né, White? É muito forte, cara. É muito legal. Muito forte. Soldier também. Vamos lá. Soldado 76. A cura não funciona. A cura não funciona, infelizmente. Mas a Suprema pode passar. E como é o Mucinense, você passar correndo também funciona. Beleza? Ah, tu já me mostrou antes, né? O Soldado é bem basicão. Já dá para ver que ele funciona com basicamente tudo. Está bem simples mesmo. Sombra. Lá com o Karate. Lá com o Karate, você pode perceber que ela é invisível. Ela pode passar sem problemas pelo TP. Olha lá. Passa e continua invisível. E você também pode usar isso para ultar, né? Você pode usar o TP para ultar simultaneamente. Bem basicão também. Sombra, bem basicão. O que acontece? É útil para mostrar ou não? Olha, tenta ultar aqui embaixo e parar lá em cima. Olha isso, galera. Ele inicia o casting aqui e imediatamente sai ali já ultado. Então é uma coisa bem legal, dá para a gente estar realizando. Ai, como eu amo essa Suprema. Ah, eu tenho que mostrar isso. É simetra com simetra. Olha isso, olha isso. Simetra com simetra. Calma aí, calma aí. Ó, 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 ó. Vamos aí. Vai. Uh, droga. Aí, pronto. Vai. A simetra está aqui sentada com a sua posição vishker. Olha só. Você pode se teleportar com emotes também, antes que vocês perguntem. Vocês se teleportam com emotes. E olha só que legal, galera. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu vou plantar uma torreta aqui, outra torreta aqui e outra torreta aqui. Cara, eu vou agora plantar um TP. Seis torretas. Seis torretas. Plantei um TP. Ele teleporta todas as torretas. Todas. Aqui, ó. Elas estão no mesmo lugar. Olha só. Até bugou o 3D. Todas as torretas são teleportadas. Não sei porquê, mas elas são teleportadas com o... Teleporter. Ó, vou teleportar ali para cima. Olha isso, cara. Você pode criar táticas de mandar as suas sentinelas pelo outro lado do mapa. É impressionante. Está muito legal aí essa meta. E olha só. O Torbjorn, cara. Todo mundo estava curioso. Ó. Vou plantar um teleporter ali, ó. A torre do Torbjorn vai parar ali em cima. Pensa um Molten Core ali em cima, cara. Pensa um Molten Core ali em cima. Muito, muito legal. E, ó. Eu quero testar uma coisa para vocês, ó. White. Vem aqui e, ó. White agora vai lançar um escudo pelo TP. E vocês vão ver onde o escudo vai aparecer, cara. Olha lá. Lança o escudo. Ué, eu joguei o escudo e tu pegou, cara. Ah, cara. Você foi precoce, White. Tem que esperar eu ficar longe. Mas olha só. É engraçado que a torre segue. Então, ó. Eu vou plantar aqui, ó. Planta aí o shield. Tem que plantar um pouco mais perto. É, cara. Você tem que arremessar o escudo. Mas, galera. Os escudos de armadura do Torbjorn também atravessam. Ó. Tenta de novo, White. Vai ter que esperar. Pera aí. Falta 10 armaduras. 10 armaduras. Não tem problema. Ô, droga. Mas, é... Eu não lembro como a gente atravessou ele antes. É só jogar, tipo, no meio, assim, do TP? É. Eu diria para você só jogar no meio do TP mesmo. Ó. Joga aí. Não. No caso, tem que lançar aqui, ó. Bem no centro. Eu não sei porquê, mas alguns itens, como, por exemplo, a armadura do Torbjorn, a sentinela da Simetra, precisa estar exatamente no centro do teletransporter. Então, ó. Vou... Ó. Eu vou plantar aqui, ó. Ó. Vai ser bem no centro agora. Ó. Não tá indo. Mas, ó. A gente testou e funciona, tá? As armaduras são enviadas. Aqui a gente já testou demais, aqui não foi. É mais uma questão de precisão, eu tenho certeza que os jogadores... Eu não... Eu também não entendi muito bem isso aqui, porque antes deu e agora não deu. É mais uma questão de precisão, mas não tem problema. A gente já... Pode falar, mano. Vocês vão ver isso nas gameplays futuras com os jogadores. Widowmaker, duas coisas. A mina dela... Eu pulei a Tracer antes, tá? Só pra avisar. Eu pulei a Tracer porque... A bomba da... A bomba da Tracer, galera, não atravessa o teleporte, antes que vocês perguntem, tá? E, ó. Tenta a mina. A mina da Widowmaker, vocês podem perceber que também, ó. Infelizmente, não é teleportada, tá? Mas o legal é que o momentum da Widowmaker, ó. Entendi. O momentum da Widowmaker... Eu não tô conseguindo pegar o TP, peraí. Vocês vão... O noob aqui não sabe jogar de mina. O noob não sabe jogar de mina. Ó, gente. Vem aqui onde eu estou. Vem aqui onde eu estou. E usa o momentum ali pra ir pra aquele TP. Ó, vocês vão ver como que funciona o momentum, ó. Olha que bizarro, galera. Então dá pra fazer umas plays legais se você souber o que tá fazendo com o seu personagem, beleza? Então, mina da Widowmaker não funciona, mas o momentum do gancho dela se mantém. Então aí é oportunidade legal de você estar fazendo umas plays aí bizarras, tá? A Ana não faz nada, né? A Ana não faz absolutamente nada. A gente pode pular a nossa querida Aninha. A velha tá cansada. A panela velha que faz comida boa. Brigitta. Nossa querida Brigitta. Lean home. Olha só, você pode ver que você pode atravessar, ó. Fazer aquele empurrão dela diretamente pelo TP. É muito, muito interessante. E também o bashing dela, a habilidade shift dela, também, assim como o Roadhog, é teleportada. É mais difícil, mas, ó, olha só. Vocês viram que bizarro? É muito, muito legal. Então, Brigitta, é isso aí que a gente tem pra mostrar também. Tá acabando aí os heróis. Agora a gente vai pro Lúcio. E, cara, o Lúcio ficou muito, muito legal. O Lúcio, vai lá pra... Fica aqui, ó. E, galera, olha só que bizarro que aconteceu. White, fica na minha frente. Fica na minha frente. Isso aí, ó. E você vai entrar no meu TP nessa direção pra você pular lá de cima, cara. Olha isso. E lembra de pular lutando, que nem o Reinhardt. Pular daqui, né? Já luta aqui embaixo. Isso, pula e luta. Caraca, não foi, velho. Aí você, olha. Gente, o noob não está sabendo jogar nem de Lúcio. Mas a gente tá tentando. Ele só sabe jogar de Merce. Então, ó, pula e luta. Vamos lá. Olha só, galera, que fantástico, ó. Você tem que apertar F, meu querido. Você tem que apertar F. Mas eu apertei, Láion. Esse jogo está me trolhando. Bem. Está me trolhando, Joguinho. Bem, o que a gente tá querendo mostrar pra vocês é que você pode, sim, usar o TP. Ó, vai. Só vai, só vai direto agora. Tipo, uma tentativa. Não, não. Faz de novo, senão o jogo vai dar errado. Você tá pregando. Faz o novo TP. Tá com medo. Tô com medo de errar de novo. Tô com medo. Ah, caralho. Vamos lá, vamos lá. O Láion não vai cortar isso, eu tenho certeza. Não vou cortar. Vou mostrar todas as nubices. Vai. Ele não tá conseguindo. Tá vendo como ele não tá indo? Eu tô apertando F. Eu tô apertando F. Ele não tá conseguindo. Mas, enfim. Dá pra... Ah, já sei. Tem que tá andando, White. Tem que tá se mexendo. Não, 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 não. O Lúcio é o único personagem que não tá com um F. O meu F tá agachado. Olha só. Por isso não tá errado. Ah, é verdade. Tá errado. Mas, galera. Dá pra passar com o Lúcio. Tá? Não vou fazer de novo. Porque agora eu fiquei bravo. Agora ele ficou bravo. Mano, por que que o Lúcio tá com um F agachado, tá ligado? Tipo, por quê? Eu não sei por que que você fez isso. Enfim. Deixa eu até ver se... Moira. Você pode jutar com a Moira e, ó. Ó. Ah, pode jutar. Você pode jutar com a Moira e, ó. Ó. Prosseguir que nem a Pharah. Beleza? Ó. Vou plantar o TP aí de novo, ó. Sem problema nenhum. Bem interessante. E o shift também dela, você pode atravessar o TP com isso. Só que assim. Mas tem que ser muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. É bem específico. E, infelizmente, as Orbs não atravessam. Beleza? Ah. Pra fechar, a gente sobrou o quê? Acho que sobrou o Zenyatta, né? Agora só, né? O Zenyatta não tem nada. Tem a Mercy, cara. Ah, é. Zenyatta, galera. A mesma coisa. Não tem muito o que atravessar. Mas tem a Mercy. Olha só. Que bizarro. Esse aqui é muito legal. Esse aqui é muito legal. É. Como vocês sabem, a Mercy tem o shift, né? De momento. Usa o shift em mim, White. Então, ó. É o anjo guardião, né? Ela vem pulando na nossa direção. E olha só que legal. Eu vou deixar acabar a Suprema dela. Ó. Pula em mim de novo. Não, pula. Só pula. Então, ó. Ela tem esse movimento que ela ganha um certo momento, uma velocidade. E olha só. Esse momento em velocidade não se perde com o TP. Eu vou plantar aqui um TP, ó. Lá em cima. E, ó. Vem, White. Pula em mim. Olha isso, galera. Olha. Ela voa infinitamente, cara. Vamos bugar, vamos bugar, 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 bugar. Olha lá. Olha lá. Ela voa infinitamente, cara. Ah, não bugou. Não bugou. Faz de novo, faz de novo. Vamos bugar, vamos bugar. Galera, a gente conseguiu bugar antes. Ficou muito legal. Olha só. Vai, White. Ah, quebrou, quebrou o TP. Depois fala de mim, né? Fica a dica, galera. Vocês precisam plantar o TP num local assim que não... Não acabem encostando em outras superfícies, beleza? É mais difícil, mas é isso aí, ó. Vou plantar. Não, tu tem que ficar escondido, vai ficar ligado. Vai. Olha lá. Ela vai... Não, cara. Faz aqui na ponta. Cara, é difícil. É onde a gente tava. É aqui. Faz aqui na ponta. Faz direito. Vou fazer de novo, ó. A gente vai conseguir. Aí, agora vai, agora vai. Olha lá, olha lá. Ela vai infinitamente. Olha lá, a Marcy vai infinitamente, cara. Então, ó. Dá pra fazer umas plays bizarras. E, cara, acho que era só a Marcy que faltava, né, cara? Sim. É isso que tá bom. Enfim, vocês estão conseguindo aí ver tudo o que o TP da Symmetra agora consegue teleportar, consegue interagir. Se a gente descobrir mais coisas, a gente vai atualizar em outros vídeos da Central. Mas, enfim. Novo TP chegando. Reward chegando aí. Symmetra agora oficialmente da defesa. E, cara, muitas opções incríveis. Mas, eu tenho certeza, cara, que ela vai entrar super no meta agora, especialmente no competitivo, pra tentar fazer umas plays, assim, que lançam uma ult da Diva por trás, uma Beyblade, assim, mortal por trás. Vai dar pra fazer muita coisa legal. E eu mal posso esperar pra ver a galera, né, dos campeonatos futuros que vão ter jogando com isso. Porque, com certeza, vai dar pra fazer play bem legal, né, White? Vai sim, vai sim. Enfim, galera, foi tudo isso que a gente quis mostrar pra vocês. Ficou um vídeo mais longo, mas é muita coisa pra mostrar. Mas, a gente espera que vocês tenham gostado, se divertido. Eu sei que eu me diverti com o White fazendo essas palhaçadas. E a gente se vê nos próximos vídeos da Central, beleza? Portanto, pra não perder nenhum upload, pra não perder nenhuma notícia do mundo do Overwatch e do mundo dos games, é só ficar de olho aqui na Central, se inscrever e clicar no sininho de notificações. Beleza? Galera, que foi o Lion e o White. O White, você quer dizer alguma coisa? Então, ficamos por aqui, galera. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Vai, Vishker!